E aí O P.M., que foi? Que é fogo livre, rapaz? Você é um personagem, galera. Fogo livre, mano. Aí, ó. Ó, tá aí, mano. Ó, o Pedrinho. Melhor do que nada. Oxalá, dragão, mano. Toma, 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 toma. Chega! Ó, clima, mano. Onde se perde aí, galera? Todo dia tem Free Fire, mano. E aí, galera, ó. Pegar a motinho do Free Fire, mano. Ó lá, mano, ó. Caraca. Nossa, tá meio... Coisado. Falou, polícia! Nossa! Aí! Que merda, hein? Ah, então é assim? Vou chamar meu amigo, galera, ó. Pera aí. Puxa lá, lá. Olha, galera, ó. Puxi. Que isso, mano? Olha lá. Seria em Red, mano. Olha isso aí, galera. Seria em Red com cabeça... Olha lá. Seria em Red com cabeça... De privada, mano. Olha isso aí, galera, ó. Eu não acredito no que eu ouvi. Galera, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ó, olha, 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 olha. Tá matando todo mundo, caraca. Ó a polícia ali, ó, lá, lá, lá. Toma, 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 toma. Olha lá. Não morre, mano. Morre não, galera. Seria em Red, mano. Não. Eu atirei nele. Caraca, mano. Que bizarro. Morreu? Não sei. Toma esse... Toma esse... Toma esse... Toma esse... Toma esse... Toma esse... Matou! Nossa, pessoa! Nossa! Caraca! Caraca, que bizarro, mano. Car... Roubamos o carro da polícia. Cadê o... O Siren Head? O... O cabeça de corneto, né? Não é o cabeça de corneto, cabeça de... Olha lá a polícia ali, ó. Ó, ó. Tá vindo aqui, ó. Vem cá, polícia. Vem cá, polícia, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá que cê vai ver, mano, ó. Vem cá. Toma aí, mano. Eu sou o melhor. Vem cá, guarda. Vai pro espaço, mano. Ah, caramba. Falou, galera. Puxa lá. Putão de bicho, mano, ó. Lalalalalalalala. O cara, ó. Que que é isso, galera? Bande de Siren Head, mano, ó. Que isso, mano? Que isso aí, galera? Gangue de privada, mano. Caraca, se eu dou uma arma pra eles aqui, mano. Não, não, não. Eu pergunto tudo, galera. Vamos lá. Eles estão atirando a polícia, galera. A polícia estão atirando neles. Caraca, eles estão morrendo, cara. Ai, caraca, mano. Eu sou batido o guarda. Nossa! Toma, toma. Olha lá. Vem cá, vintá. Toma, mano. Toma. Não vem não, mano. Vamos lá. A gangue de privada, galera. Da hora que eles ficam parados, mano. Você vem... Carazão, mano. vai lá mas um monte aqui ó tá mas que é fitfire galera toma toma olha lá batendo velho toma toma ae mano ó tamo galera ó caraca matei a gangue a gangue e coisa gangue de privada eu não acredito no que eu ouvi Bata ele em mim! Vem cá, vem cá, vem cá! Deixa eu pegar um guarda! Não, 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 não! Você não! Vai! Vai lá pro helicóptero! Toma! Eu não posso passar! Olha lá! Helicóptero! Vamos pegar, vamos roubar! Não, 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 não! Vai pro helicóptero! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Olha lá o gangue de polícia! Privados! Nossa! Ela roubei o helicóptero da polícia, galera! Nossa! Caiu! Vocês viram isso? Eu tinha subido! Ela roubei o helicóptero da polícia, galera! Agora vou cair em cima da gangue de polícia! Eu vou explodir! Uuuuh! Já era! Explodiu! Mano! Faire, galera! Olha o bizarrão aqui! Que merda! Sim! Caraca, galera! Matei todo mundo, mano! Todo mundo foi pra vala! Nossa! O que eu fiz? Vem lá! Todos os Sarenheads morreram, mano! Bizarro, galera! Olha isso, mano! Todo mundo morreu! Eu queria... Olha lá! Olha lá! Mano! Bicho! Queria virar uma aqui pra mostrar pra vocês, mas ó! Morreu todo mundo, galera! Mano! Tá vivo, hein! Que bizarrro, galera! Desculpa isso, mano! Viu uma gangue ali de... De bichinho! Ei, filho! Só cê... E aí, filho! Só cê ficou, né? Vem cá, vem cá! Toma! Mano! Que é fogo livre! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Fica! Fica, mano! Vem cá, vem cá, vem cá! Toma, toma, toma! Toma, vem cá! Não cê ficou, né? Cê cagou! Toma! Tem fogo livre, rapaz! Nunca mais fala do meu Free Fire! Nunca mais fala do meu Free Fire! Matou! Esquise, 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 esquise! Olha lá! Lalalala! Vai, 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 vai! Os guardas tão roubando, galera! Nossa! Oi! Nossa! Ah, não! Vai pra eu estourar essa roupa aqui, né? Bora, galera! Toma! Posso matei a véia! Caraca! O que aconteceu, mano? Cai! Mano, pisar, galera! Pisar, mano! Olha lá o carro do Chase, ó! O que é carro do Chase? O que é carro do Chase? Caraca! Bati, mano! Destruiu o carro do Chase! Bora, vamos explodir, galera, ó! Vem cá, vem cá! Ó, peraí! O Free Fire parou aqui! Ferro! Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Puxa lá! Ah, não! Explodiu sim, mano! Explodiu tudo, galera! Caraca! Caraca! Esse caminhão, mano! O que vai acontecer, hein, galera, ó! Caraca! Explodiu tudo, mano! Sai, hein, galera! Legal, não! Cadê a polícia, mano? Vem lá! Bora daqui! Vambora, ó! O carro do Chase ali, galera, ó! Bora! É que a polícia vem pra cá, mano! Queria que ela visse pra cá, galera! Mas acho que ela não vai vir, não! Sobe, 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 sobe! A Free Fire! Nossa! Caraca! Estouraram minha roda! Ah, mano! Que que é isso, galera? Calma! Que que é isso, esse Free Fire, ó! Que bizarro! Que isso, galera! Nossa! Tudo morrendo, mano! Olha lá! Dá zero pra ele! Todo mundo tá com arma, mano! Gang Siren Head, galera, ó! Vai, galera! Me ajuda! Tô me ajudando, galera, ó! Gang Siren Head! Gang Siren Head! Gang Siren Head! Olha lá! Olha! Olha! Helicóptero ali, ó! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera! Pera! Caraca! Que bizarro, galera! E eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano! Eu espero que vocês tenham gostado, galera! Se vocês gostaram, deixem aquele likezão! Uhul! É um downwind! E aí! Ai! Pera! leichtöm하시는 brief! Marco! Cid! Cid! 62! Cid! 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 Obrigado.